Marcos Palmeira é casado com a irmã de Pantanal? A verdadeira esposa do Zé Leôncio quer ter filhos. Sucesso como Zé Leôncio no remake de Pantanal, Marcos Palmeira não é nenhum estranho na história que gira em torno das terras pantaneiras. Na versão original, de 1990, o ator viveu o papel de Tadeu, filho de Filó, que à época foi interpretada por Jussara Freire. A trama de Benedito Rui Barbosa foi muito importante na vida de Marcos, pois deu grande projeção à sua carreira. O artista sempre esteve nas produções de destaque da Rede Globo em uma diversidade de personagens executados brilhantemente pelo ator. Em sua vida pessoal, Marcos Palmeira foi casado por três vezes. O ator, que tem 59 anos de idade, foi casado com a cantora Vanessa Barum, entre 1993 e 1998. Após o término do relacionamento, já em 2005, casou-se com a diretora de TV Amora Maltner, com quem permaneceu até 2012. E juntos tiveram a filha Júlia, que hoje está com 14 anos de idade. Mas, afinal, Marcos Palmeira é casado atualmente com Camila Morgado? Na verdade, os dois não têm nenhum laço amoroso, além de uma bela amizade. O intérprete de Zé Leôncio está casado com a cineasta Gabriela Gastal, desde 2016. O casal chegou a tentar ter um bebê, que seria o primeiro filho deles, mas o planejado acabou não acontecendo. Eu e a Gabi até tentamos, mas o processo é muito cruel, muitos hormônios. Não veio e a gente se permitiu estar assim, decidindo não interferir tanto nesse destino, disse o ator de Pantanal. Camila Morgado também está em um relacionamento. Sempre muito discreta em sua vida pessoal, a atriz nem sequer possui conta em rede social. A artista, de 47 anos, foi fotografada recentemente caminhando pelas ruas do bairro na companhia do rapaz, com direito à conversa ao pé do ouvido, mão na cintura e olhares de quem está apaixonada. Em seguida, eles embarcaram juntos no mesmo carro. O romance, pelo visto, é sério. Camila Morgado já havia aparecido acompanhada de seu novo amor no encontro com amigos no fim de maio. Inclusive, eles pousaram para foto ao lado de Marcos Caruso e Vera Holtz. Em outra ocasião, a intérprete de Irma também foi vista ao lado do namorado, que ainda não se sabe o nome. Eles foram fotografados por Zé Loureto em um encontro com atores de Pantanal. Conta para o canal Novela Capetros, o que vocês estão achando da novela Pantanal? E o final de Irma? Vocês gostaram da ruiva ficar com Zé Lucas? E o final de Irma? E o final de Irma? E o final de Irma? Tchau.